Bom dia, bom dia, salve, salve, oitavo ano, professor Xandão, professor Men, e aí galera, os que estão presentes aí, ó, valeu, obrigado aí, mais um dia, boa semana pra nós, hein, gente, é isso daí. Lembrando que essa semana, pessoal, nós iremos começar as avaliações, é isso? Deixa eu só fazer uma pergunta pra quem tá na sala aí, já recebeu já um informativo do que vai cair na prova? Alguém já recebeu aí? Coloca um cantinho, o chat aí, vocês já receberam o cronograma? Já? Ainda não, Lucas? Já, né, Celso? Beleza. Galera, lembrando a todos vocês que a nossa avaliação é na semana que vem, na quinta-feira, tá? Eu consegui com que a nossa avaliação seja somente ela na quinta-feira, tá bom? Então, tranquilo, matemática, a gente vai finalizar hoje essa parte dos paralelogramos, porque eu vou falar sobre o trapézio, também muito fácil, muito tranquilo. E aí, até sexta-feira, eu vou passar uma atividade pra vocês, tá? Pra gente complementar a nossa A3, ok, gente? Então, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, bom dia, bom dia a todos, aqueles que estão entrando agora aí, ó, estão juntos e misturados, beleza? Então, olha só, deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês. Todos estão conseguindo escutar? Todos estão conseguindo? Sim? Todos estão conseguindo visualizar o que tá aqui no quadro? Gente, a imagem tá boa? Dá um joinha aí se tá ok pra mim, por gentileza, os que estão presentes na sala. Mais ou menos? Os demais, tá? Ok? Um pouco embaçado? Beleza? Rafael, se a sua estiver embaçada, meu brother, dá uma aplavizada aí, tá? Entre e sai de novo. Entre e sai novamente. Se a imagem estiver ruim, pessoal, pode ser o problema no Mint, tá? A internet aqui tá boa, na casa de vocês tá boa. Então, olha só, gente, vamos lá. Vamos arrochar aqui. Veja bem, galera, semana passada, nós falamos sobre melhorou o Rafa, beleza? Semana passada, gente, nós falamos sobre os paralelogramos, tá? Os paralelogramos especiais. Quais são eles? Aí eu falei do quadrado, lembra disso? Eu falei do lozango, né? E do meio retângulo. Ok. Hoje eu vou falar sobre os trapézios, tá? Os trapézios nós temos dois em especiais, em especial. Que é o isósceles. Isósceles. O que é isósceles, pessoal? Alguém se recorda? Professor, mem, eu sei que isósceles, que o senhor já falou isso várias vezes lá atrás, ele é um triângulo, no caso, um triângulo, né? Ele tem dois lados iguais, um diferente. Beleza. Dentro dos trapézios também, oitavo ano, eu tenho também os meus trapézios isósceles, tá? E eu também tenho o meu trapézio retangular, né? No caso, o trapézio retangular já está dizendo que possui um ângulo reto, tá? Então, se você tem lá um trapézio que ele é isósceles, isósceles, nós vamos ter dois lados iguais. Olha só, que eu já coloquei aqui para vocês. O segmento AC, o segmento AC, ele é congruente, ele é correspondente, ele é paralelo ao segmento BD, ok? Essas duas aspas aqui, correspondem que esse aqui, ele é paralelo, ok? Então, nós temos um par de lados paralelos. Vamos recordar aqui mais uma coisa que eu já falei para vocês do ano passado, mas eu vou repetir, lógico, né? Nós estamos no ano de 2020. Eu disse para vocês que, em um trapézio do ano passado, nós temos a base dentro dele, dentro disso? Base menor, base maior. Esse pedacinho aqui dentro aqui, ó, esse pedacinho aqui dentro aqui, galera, a gente classifica ele como a altura. Como é que isso vai cobrar na prova, professor? Eu peço para a avaliação de vocês, para calcular somente o valor de X e o valor de Y, dentro do meu trapézio. Ok. Só que tem uma coisa interessante, galera, que vocês têm que saber, e vocês já sabem, vou reforçar mais um pouco, que nós temos que calcular a soma dos ângulos internos de um trapézio. Um trapézio não é um paralelogramo, não possui quatro lados. Então, aqui, ó, ele é um quadrilátero, ele é um paralelogramo. Então, se ele é um quadrilátero, é bom vocês saberem disso mais uma vez. A soma dos ângulos internos do meu trapézio, a soma vai ser igual a 360 graus, porque ele é um quadrilátero. Lembra disso? O trapézio quadrilátero pode ser um retângulo, pode ser um losângulo, pode ser um quadrado. O trapézio também é um quadrilátero, ok? Por quê? Porque ele possui quatro lados, aqui, ó, ele possui quatro lados, e possui um par, aqui, ó, um par de lados paralelos. Ah, professor. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos, isso está lá na prova de vocês, tá, gente? Lá tem uma questão muito semelhante, que eu vou colocar daqui a pouco aqui no quadro, que eu vou explicar e vou fazer para vocês, tá? Então, tem que saber, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360, e de um triângulo é 180, beleza? Então, o que vocês têm que observar, gente? Você tem que observar quem é paralelo a quem, somente isso. Então, eu observo que o segmento AC, daqui, ele é paralelo, ele é paralelo, ok? Eles não vão se cruzar, lembra disso? Ele é paralelo ao segmento BD. Só isso que você tem que saber, tá? Existe uma base maior, uma base menor, e essa parte aqui, ó, essa linha aqui, pontilhada, eu coloquei aqui para representar a minha altura. Eu não vou cobrar altura na prova de vocês, beleza? Eu vou cobrar somente para calcular o X e o Y aqui dentro, somente isso, beleza? Primeira parte, dá um ok aí, se vocês entenderam aí. É um par, ele, um quadrilátero no trapézio, ele é 1, ele existe um par de lados paralelos, ok? Ele tem uma base maior, ok, professor? Ele tem uma base menor, só isso. Outra coisa que vocês têm que observar, observar. Se for ver esse pedacinho aqui, gente, e esse outro pedaço, e a base aqui, se você for observar, ele forma um ângulo raso, e um ângulo raso é igual a 180 graus, beleza? Um ângulo raso mede exatamente 180 graus, um ângulo répo, ele mede exatamente 90 graus. Professor, então, quer dizer que lá na nossa avaliação, terá trapézios, sim. O trapézio, ele pode ser um trapézio isósceles, né? Um trapézio retangular, preste atenção, quando eu falo que um trapézio, ele pode ser retangular, retangular, significa que vai possuir pelo menos um ou dois lados de 90 graus, retangular. Então, nós temos aí ângulos retos, beleza? Como é que a gente calcula isso, gente? É muito fácil. Eu posso colocar aqui qualquer valor, qualquer valor aqui dentro, e pedir para você calcular o valor de x, por exemplo, o valor de y, tá? Então, é somente isso. Preste atenção mais uma vez. Quando eu pedir para você calcular um lado, e esse lado seja um lado retangular, retangular, Lembra? Retangular, aqui, ó. Significa que ele possui um ângulo reto de 90 graus, tá? Aí, lá para a prova de vocês que tem uma questão que fala sobre isso, esse valor aqui, gente, eu não coloco, tá? Esse valor, ele já é automaticamente um ângulo reto de 90 graus, ok? Ok? Beleza? Então, dá um joinha aí para mim, um ok que entendemos essa primeira parte, tá? Base maior, base menor, a altura, ok? A altura e um ângulo reto, beleza? Professor, coloca na prática aí para nós, coloca aí na prática aí de estranho aí para nós, para nós calcular cor, as incógnitas, as variáveis, seja ela x, y, z, w, qualquer letra do alfabeto, beleza? Então, eu vou apagar aqui essa primeira parte, né? Lembrando a todos, presente aí, que essa semana já começa a prova de vocês, se eu não me engano é sexta-feira, né, gente? Eu acho que é sexta-feira, né? E a entrega é no livro e depois eu vou marcar com vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo, para a gente compor a nota A3. Então, no dia da prova de vocês, não haverá aula da galera. Então, vocês vão fazer a avaliação, que vocês já tem um cronograma aí, o calendário na mão de vocês, né? Em mãos. E aí, vocês irão fazer somente a prova, tá bom? O pessoal está dizendo assim que o pessoal já vai entregar o livro. Fique tranquilo, a gente vai marcar uma data aí, até sexta-feira eu vou pedir para vocês, tá bom? Sem pressa, sem estresse, tá? Lembrando também que as nossas aulas são aulas gravadas, editadas e postadas para vocês no período da tarde, ok? Então, eu vou apagar aqui, esse conceito aqui, tá? Vou apagar essa parte conceitual sobre os trapézios. Lembrando, presta atenção, lembrando que a parte dos trapézios, nós temos aqui, ó, lados congruentes. Então, o AC, ele é congruente, ele está correspondendo, mesmo lado, mesma medida de quem? Do B e do D. Então, se aqui, esse lado aqui, ele mede 4 centímetros, esse outro lado, por ser congruente à mesma medida, esse lado ele tem que ter 4 centímetros, ok, pessoal? Beleza? Então, olha só, eu vou apagar aqui e vamos fazer aqui um exemplo, exemplos, exemplos, tá? Depois a gente vai lá para o livro, vou responder algumas questões com vocês. Até para a gente ganhar tempo, eu já vou ajudar vocês, já estou ajudando, na verdade, a verdade é de semana passada retrasada. Eu tenho feito com vocês a maioria dos exercícios, né? Quem não pegou, quem não participou das aulas da semana passada, da semana retrasada, pegue depois com os colegas aí, os exercícios que nós fizemos, ou, se você preferir, pode assistir as aulas novamente, que lá tem todas as resoluções dos exercícios, ok? Então, eu vou apagar aqui, para nós fazermos aqui, para nós calcularmos aqui, os valores, se é de X, de Y, de Z, seja qual for, beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui uma primeira demonstração. Deixa eu pegar aqui no livro. Galera, olha só, eu coloquei aqui no trapézio, beleza? Um trapézio, ele é um quadrilátero, ok? E eu tenho que calcular o valor de X. Ok, professor? Eu quero calcular esse nosso amigo aqui, quanto que ele vale? Me ajuda aí, você aí que está com a calculadora, já fica com ela na mão aí, para você me ajudar. Ok, professor? Vocês estão observando aqui, galera do oitavo ano, que nós temos aqui dois ângulos retos. Vocês concordam comigo? Concordo, professor. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Para calcular o valor de X, eu tenho que somar tudo o que está aqui dentro, beleza? Eu tenho que somar tudo e igualar a 360 graus, porque a soma dos ângulos internos, né, Davi? A soma dos ângulos internos, Lucas, ela corresponde a 360 graus. Beleza, Sofia? Não é isso, Brenda? Então, nós temos que fazer o quê, Ana? Ah, professor, nós temos que montar tudo, a nossa equaçãozinha do primeiro grau, porque nós temos uma variável, nós temos uma incógnita, que é X, beleza? Essa aqui não está na página ainda não, tá, gente? Essa aqui eu criei agora, essa aqui não está no nível positivo não, mas depois a gente vai lá no nível positivo fazer os exercícios lá, ok? Então, vamos lá, então. Presta atenção, como é que a gente vai montar isso, galera? Vá, professor, eu pego todos os valores, está aqui, todos os valores aqui dentro, todo mundo concorda que aqui dentro tem quatro valores, gente? Tem, ó, eu falei ainda agora, ângulo reto automaticamente não corresponde a 90 graus, não foi isso, Celso? Não foi, Renan, que eu falei? Então, aqui, professor, o senhor já pode automaticamente já colocar 90, lá na avaliação do O6, esse pedacinho aqui, eu não coloco o valor, porque ele corresponde a 90 graus, mas eu vou colocar aqui até para facilitar com vocês, beleza, gente? Então, esse pedaço aqui, ó, ele vale 90 graus, e esse outro aqui, por ser um ângulo reto também, ele vale quanto? 90 graus. Pronto. O professor agora faz o quê? Agora, gente, presta atenção, Renan, olha só, agora é pegar tudo, somar tudo e igualar a 360 graus. A soma dos ângulos internos corresponde a 360 graus. Me ajuda aqui a anotar, pessoal. Vamos lá. Vou colocar aqui em seu vermelho para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, 90 graus, mais 90, já poderia colocar assim, 80, não tem problema nenhum. Mais 90 graus, mais 118, mais 118 graus, mais X, é o que eu quero encontrar, tá? Mais X graus, mais X graus. Tudo isso é igual a 360. Pronto. Beleza? Primeira parte. Quem entendeu aí, dá o joinha para mim, coloca o quê? Eu só coloquei os valores, não calculei nada ainda. Beleza, Rafa? 90 mais 90, é isso, gente? Né, Sofia? Rafael, Lucas. 90 mais 90, mais 118, mais X, tudo Wilson, é igual a 360 graus. Vamos agora calcular o valor do X. 90 mais 90, né, 180, gente? Vai ficar 180 graus, mais X, mais X graus, é igual a 360. Professor, eu tenho 118. Opa! Eu já poderia passar o 118 para lá, ou eu posso colocar ele aqui também. Então, fez, tanto faz, eu já vou trazer ele para cá, tá? O que eu estou fazendo passo a passo, para vocês entenderem. Então, ele aqui, ele é positivo, vai passar lá o negativo. Professor, e se eu colocasse ele aqui, teria algum problema? Não, não, não tem problema nenhum. A gente pode até colocar, não é? Não tem problema nenhum. Vou colocar até para facilitar para vocês. Mais quanto? Mais 118 graus, igual a 360. Galera, soma para mim aí, por gentileza. 180 mais 118. Soma para mim aí, gente. Vamos lá, vamos participar. Segunda-feira, chegou, hein, gente. 180 vai dar quanto? 198. Então, 298, né, gente? Beleza. 298. Então, x graus, né, x graus, aqui, mais 298, né, mais 298 graus, é igual a 360. 360. Galera, muito fácil. Ridículo de fácil. Muito, muito fácil isso aqui. Eu tenho certeza que todos vocês irão acertar essas questões lá. Todo mundo, sem brincadeira nenhuma, falando sério. Todo mundo vai acertar isso aqui. Todos vocês. Bom, agora eu vou fazer o quê, pessoal? O 298, ele não está, lado de cá, dá igualdade, positivo. Vai passar do outro lado, subtraindo, negativo. Então, vai ficar x graus, é igual a 360, 360 graus, menos 298 graus. Vem isso, pessoal? Beleza? Dá quanto, gente? Calcula para mim, 62, boa, é isso aí. Obrigado, Rafa. Não é isso mesmo, Ana? Beleza, né, Vinícius? Então, x vai responder a quanto? 60, 62 graus. Aí, o colega acabou de dizer assim, ó, professor, eu já fiz de outra maneira. Tem outra maneira, lógico. Mas eu consegui, né, encontrar esse daqui. O Rafael está dizendo que fez a subtração. Perfeito, Rafa. Não tem problema não, tá? Eu estou montando assim, é só para aquele aluno que tem uma certa dificuldade, tá bom? Uma certa dificuldade em montar uma equação do primeiro grau, Rafa? Aí, eu monto aqui passo a passo, tá? Antes que você falou, hoje que você fez aí, através de uma subtração, ok. O importante é você chegar no resultado, beleza? Muito ridículo de fácil. Dá o joinha aí, quem entendeu. Muito fácil, trapézio. Muito, muito, muito fácil. Dá um ok aí. Por gentileza, quem entendeu, gente. Vamos lá. Os 24 alunos de sala de aula. Muito obrigado novamente. De coração mesmo. De coração mesmo. Os que estão presentes aí por ter levantado cedo, tomado café ou não com o café ainda. E está aqui prestigiando nossa aula, né, gente? Lembrando todos que participam das aulas de matemática. Eu anoto tudo, né? É tudo gravado. Eu vejo quem entra, quem está ali na sala até terminar. Para a gente fazer aquela, como é que se diz? A pontuação, né? Os que participam aqui na sala, errando ou acertando, são os seres humanos que nós temos que errar, lógico. Todos que entram nas minhas aulas, participam, tudo. Provavelmente já tem dois pontos na frente. Opa, eu sou legal, beleza, ótimo, tá? E lembrando que a questão dos livros, eu vou pedir para vocês até sexta-feira. Eu vou redirigir uma data que vocês têm que entregar, tá? Mas a maioria dos exercícios do livro positivo, oitavo ano, nós fizemos. Todo mundo concorda? Sim, professor. Nós fizemos, tá? Então, quem não tem, pode tropear um colega aí ou assistir as aulas. Mas a maioria nós fizemos. Beleza? Ok. Vamos partir para outro. Vamos partir para outro exemplo. Tranquilo aqui, gente. Fácil. Muito fácil, gente. A imagem continua boa para vocês aí. Está todo mundo conseguindo escutar. Beleza? A imagem está legal. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Vou apagar essa minha primeira demonstração. Vou colocar uma segunda demonstração, tá, gente? Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui. Ainda não é do livro positivo. Vou usar um exemplo agora de um outro livro que eu tenho aqui, tá? Mas ainda não é do livro positivo. Vamos lá. Vamos para a nossa segunda demonstração. Nosso segundo exemplo. Pará, pará, pará. Pará. É isso aí, gente, olha só Preste bem atenção, galera Nessa questão aqui Presta bem atenção, tá? Eu peço pra vocês Aqui, nessa questão Para calcular o valor de X E de Y Olha como é que é fácil Tem alguma coisa a ver com ângulo raso Quem está do mesmo lado Quem é congruente Quem é correspondente Olha como é que é fácil Presta atenção nessa questão Porque alguma coisa está bem semelhante Lá na prova de vocês A diversão da semana que vem Então eu peço pra vocês Para calcular o valor de X E o valor de Y Fácil Olha só Eu tenho que verificar primeiro Quem está do lado de quem Quem é correspondente a quem Olha que interessante Eu tenho X Mais 30 graus Ele não está correspondente A esse lado aqui Então eu vou pegar tudo Somar tudo E igualar a 180 graus Depois eu vou fazer a mesma Depois eu vou fazer a mesma ação aqui Tá? Angulo raso Então o primeiro passo que eu vou fazer Gente É calcular esse pedaço aqui Ok? Então eu vou pegar o X Mais 30 Mais 70 E igualar a 180 graus Eu vou calcular esse pedaço aqui Tá ok? Angulo raso 180 Então vai ficar Então vai ficar X mais 30 graus Mais 70 graus É igual a 180 Beleza? Por que você fez isso professor? Por que você não calculou ali do outro lado? Eu não calculei do outro lado Por quê? Porque eu não tenho o valor de X ainda Tá? Porque eu não tenho o valor de X Eu tenho que calcular o valor de X aqui primeiro Para depois substituir aqui Substituir aqui Para encontrar o valor de Y Ah, entendi Ok Então vamos lá Então 70 mais 30 É 100 Ah, então O Y vai dar 80 É isso? Então olha só 70 mais 30 Vai ficar X Mais 100 Graus É igual a 180 Graus Beleza? O 100 Está do lado de cá Positivo Vai passar Para o outro lado Subtraindo Vai ficar X É igual 180 Graus Menos 100 Que vai dar 80 Menos 100 Graus Então o X vai de quando Galera? 80 Beleza Professor Matei a charada Eu calculei primeiro o X Porque eu não tenho o valor dele aqui Eu não tenho o valor dele aqui Então eu só calculei primeiro esse lado Beleza? Agora Eu vou calcular esse outro lado Aqui Vou calcular Esse outro lado Para encontrar O valor de quem? O Y Eu já tenho o X Se o X é 80 Então eu vou substituir aqui Vai ficar 80 Mais Y Mais 50 Tudo É igual a 180 Porque esse lado aqui também Ele corresponde a um ângulo raso de 180 graus Entenderam? Então vamos lá professor Fazer então aqui Substituir contra o valor de Y Então vamos lá X vale quanto? 80 Então vai ficar 80 Graus Mais Y Mais 50 Graus É igual a 180 Ângulo raso Gente Ângulo raso Se você inclinar assim um pouquinho para lá e para cá Você consegue enxergar que é um ângulo raso Fácil? Aqui vai dar quanto? Gente 80 Mais 50 Não vai dar 130? Então vai ficar Y Mais 130 graus É igual a 180 180 Quanto é que é 180 Menos 130 Pessoal Dá quanto aí O valor de Y Y É igual 180 graus Menos 130 graus Vai dar quanto galera? 180 Menos 130 Vai dar quanto? Quanto? 50 É isso? O Y Vale quanto gente? Y Igual a 50 É isso? Né Lucas? É claro Beleza Ah professor É só isso? Sim Entendeu Celso? Renan Lucas Gabriel Sofia Ana Beleza? Fácil É isso que eu vou cobrar na voz de vocês Mais nada Né Vinícius? Tranquilo Aí Olha que interessante Como é que é fácil Primeiro Eu calculei o valor de X Não calculei esse lado aqui Porque eu não tenho X Então eu calculei o X Depois Eu fiz a substituição O X vale 80 Coloquei aqui 80 mais Y Mais 50 Tudo é igual a 180 graus Então o valor de Y É igual a 50 graus Muito, muito, muito fácil Tá? Eu coloquei aqui 180 N Porque ele é muito raso Se você pegar esse daqui E desenhar ele separado Ele não é Eu não posso calcular Como 360 graus Por quê? Porque aqui eu tenho Duas variáveis Ah, quer dizer então Professor Se eu tivesse só X Aí eu poderia calcular o quê? A soma dos ângulos internos Que daria igual a 360 Tá? Se você pegar esse lado aqui E separar ele Ele vai ter um ângulo raso Se você desenhar ele De uma outra forma Separado, né? Um extraído do outro Um separado do outro Você vai encontrar 180 graus Beleza? Tá aí, pessoal Preste atenção nessa questão Tá? Sonha com ela Durma com ela na cabeça Que ela vai ajudar muito Vocês na semana que vem Tá? Já pensou? Eu vou colocar uma questão Dessa aí Uma questão dessa Na avaliação de vocês Valendo um ponto Fácil Tá? Muito fácil E eu vou colocar Com certeza, né, gente As questões todas Se eu não me engano É uma prova de vocês Tem 10 questões Cada um valendo um ponto Fácil, fácil, fácil Pessoal Ah, professor Você vai colocar Questões difíceis? Não Não tem necessidade, não Tá bom? Pode ficar tranquilos Beleza? Então vamos lá, então Vamos partir Vamos partir Para mais um outro exemplo Depois a gente vai lá Para o nosso livro positivo Beleza? Então tá aí, ó Vamos lá para o nosso exemplo 3 Vamos colocar aqui O exemplo 3 Para vocês Muito fácil, galera Tranquilo demais Vamos lá, nós vamos lá Vamos lá, nós vamos lá E aí, galera, também vai cair na avaliação de vocês dessa forma aqui. Ah, professor, entendeu agora a diferença deste terceiro exemplo para o anterior? Lá nós tínhamos duas variáveis, x e y, e aqui eu só tenho a minha variável x, ok? Então, olha só, a soma dos ângulos inteiros agora, o n, é igual a quando? Gente, 360, beleza? Porque eu só tenho uma variável, que é x. Uai, professor, eu tenho 78, mais 98, mais 102, vai faltar quanto para chegar em 360? Você pode fazer assim mentalmente. Professor, monta para nós aquela equaçãozinha aí, porque ela é legal de fazer e a gente acaba aprendendo um pouco mais, lógico. Eu vou somar tudo, ok? Vou somar tudo e igualar a 360 graus. Então, olha só como é que vai ficar. Eu vou pegar 78, mais 102 graus, mais 98 graus, mais x graus. Tudo isso é igual a 360 graus. Me ajudem aí, pessoal. Soma isso aqui de fundo para mim aí. Dá quanto? 78, mais 102, mais 98. Me ajude aí, por favor. Dá quanto tudo, o valor dessa somatória, por gentileza? Soma para mim aí. Dá quanto? 278, é isso, gente? A colega respondeu aí, é isso mesmo? Aqui vai dar 278. Então, vai ficar 278, 278 graus, mais x graus, é igual a 360 graus. 278 está à esquerda da igualdade, passa para lá subtraindo. Subtrai para mim, 360 graus, menos 278. Vai dar quanto? Vai ficar assim, ó. x graus é igual a 360, menos 278 graus. Qual o valor de x, pessoal? Quem fez aí? Calcule para mim aí, por gentileza. 360 menos 278. Deu quanto, Araújo? 180 e 82, é isso mesmo? 180 e 2. Fácil, gente? Só isso. Tranquilo, tranquilo. Tá? O que a gente está vendo, professor? Eu entrei um pouquinho atrás, mas fiquei meio perdido. Nós estamos calculando o quê, pessoal? A soma dos ângulos internos de um trapézio, seja ele retangular ou isósceles, aquele que tem dois lados iguais e diferentes. Então, nós estamos estudando, dentro do trapézio, nós estamos estudando um assunto chamado paralelogramos, né? Retângulos, quadrados, nós vimos isso, glossando. Então, ele é um quadrilátero que exige somente um par, um par, aqui ó, um par de lado paralelo, tá? São esses aqui, pessoal. Aqui em cima é a base menor, aqui é a base maior. E esse pedaço do interno aqui é a minha altura, mas eu não vou cobrar isso na prova de vocês. O que eu vou cobrar? O que eu coloquei lá na avaliação, né? Não gosto de falar prova, ninguém prova nada pra ninguém. O que eu coloquei lá na avaliação de vocês, é isso aí, ó, tá? Só tem que saber, quanto você vai utilizar 180 e quanto você vai utilizar 360. O 180, professor, é quando nós temos duas variáveis, X e Y. Aqui, como eu só tenho o X, uma variável, né? Uma incógnita, então, eu somei tudo, eu igualei tudo a 360 graus. Muito fácil, gente. Dá um ok aí, quem entendeu, esses três exemplos, quem entendeu e como calcular o valor de X e de Y. Ok aí? Coloca pra mim aí, né? João, Ana, Rafael, o Lucas, Renan, o Fernanda, a Wynia, a Sofia, o que mais? O Arthur, né? O Davi, com certeza, pegou isso daí também. Até o François, que entrou um pouquinho atrasado, mas eu tenho certeza, né, François, que conseguiu, a Ana Luísa também conseguiu pegar. Ok? Fácil? Fácil, professor. Difícil é ser pobre. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Então, vamos lá, então. Vamos abrir, vamos abrir agora o livro positivo. Vamos abrir agora o livro positivo, tá? Vou colocar aqui, vou apagar aqui, a gente abriu o livro positivo. E vamos fazer os exercícios do livro positivo, tá? Vamos verificar, gente, vamos pegar o livro positivo. Abra a página 55. A página 55, nós fizemos a semana passada, gente. Eu acho que nós fizemos exercícios 3, 4 e 5. Dá uma checada para mim. Fizemos, Lucas? Fizemos, bom? Beleza? A página anterior, a 54, nós fizemos? Página 54, né? Ah, tá. Essa questão 6 aí, a gente vai fazer na revisão, tá, Renan? Essa não fez mesmo, não, tá? Essa não fez, não. Inclusive, esse tipo de questão aí, da questão 6, eu não coloquei na prova de vocês, tá? Não coloquei na prova de vocês. Ok, então, pessoal. Então, abre a página 60. Vamos fazer a página 60. Livro positivo, página 60. Ok? Tá todo mundo aí com o livro aberto, página 60. Anote com carinho aí, coloque uma observaçãozinha aí. Perdão, com carinho. Questão 1 e a questão 2, tá? Anote com carinho nessas duas aí, nós vamos fazê-las. Ok? Nós vamos fazer aqui agora. Então, olha só. Ele está dizendo assim. No trapézio da figura, calcule as medidas de X e Y dos ângulos desconhecidos. É assim que está lá na avaliação de vocês, tá? Vocês estão percebendo, então, aqui, como tem duas incógnitas diferentes, que é o X e o Y? Então, um lado, um lado, um lado, para corresponder ao outro, que é igual a 180, que eu tenho duas incógnitas, e do outro lado a mesma coisa. Então, eu vou desenhar aqui e vou fazer com vocês, tá, pessoal? Então, nós vamos encontrar os valores desconhecidos X e Y. Então, a figura representa isso aqui, ó. A 1. Deixa eu desenhar aqui melhor. Vamos lá. Aqui é 123. Aqui é o valor de Y. Ok? Aqui é X. E aqui é 42 graus. 42 graus. Beleza. Então, olha só. Com 1, né? Isso, tem 180, né, gente? Aqui? Não. Aqui vai dar 180. Isso, isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, eu não posso somar tudo, eu não posso somar tudo e igualar 360. Por quê? Porque eu não tenho os valores das minhas variáveis. E eu tenho duas variáveis. Se eu tivesse apenas uma, eu somaria tudo igual a 360. Então, eu vou fazer o quê primeiro? Vou calcular o valor de quem, gente? Vou calcular o valor de X. Então, eu tenho que pegar o X, o 123, e igualar a 180. Então, vamos colocar ele aqui, ó. X mais 123 graus é igual a 180. É ou não é fácil, gente? Muito fácil. Subtrai para mim aí, por gentileza. 180 menos 123. X é igual a 180 menos 123. Quanto é que deu aí, gente? Quem está com o calculador aí? O valor de X, tá? Página 60, tá? Quanto? 50 e 7 graus. X é igual a 50 e 7 graus. Só isso, professor Chandão? Só isso. Mais nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que ele está dizendo é só para você calcular o valor de quem? Calcular o valor de X e Y. Agora, o Y. Olha só, esse lado, eu vou somar tudo e igualar a 180. Por quê? Porque ele é um currácio, tá, pessoal? Esse aqui é um currácio, beleza? Então, vamos lá. Y é igual a mais... Não vou fazer direto, não, tá? Y mais 42 graus é igual a 180 graus. Y é igual a 180 graus menos 42 graus. Dá conta dessa conta, pessoal? Oi? Você falou com a questão da prova que é para falar se é o recurso ou se é rápido. Não. Tá? Não. Deu quanto, gente? 180 menos 42. Deu quanto? Pessoal, vocês têm que permanecer com o microfone desligado, porque senão dá interferência aqui. Aí vocês podem digitar aí, beleza? Deu quanto? 100 e quanto? 138, Renan? É isso? Ok? Pode digitar, porque senão acaba dando interferência aqui, beleza? Deu 138 graus. Só isso. Pode perguntar aqui no chat, gente. Não tem problema não. Alguém ia perguntar, pode digitar aqui. Quem é ali falar? Pode digitar aí. Não? Digita, Lucas. Nada? Então, vamos lá, então. Faço, né, pessoal? Tranquilo? Aí o colega perguntou ainda agora. Professor, o senhor vai cobrar, tá? Sim, vai cair. Gente, esse aqui vai cair na prova. Não foi o que eu falei para vocês? É isso aqui que vai cair na prova. Já falei duas ou três vezes. É isso que vai cair na prova para vocês. Tá? Então, prestem atenção. Mais uma vez. Se aqui eu só tenho uma incógnita, uma variável, aí eu somo tudo igual a 360 graus. Ok? Beleza. Como é que eu tenho duas variáveis? Duas variáveis. Então, eu vou igualar a 180, cada lado desse. No exercício 2, vocês vão observar que um, ele é congruente ao outro. Ou seja, ele está do mesmo lado. Então, esse valor, no exercício 2 que está aí, eu vou fazer agora aqui. Esse valor tem que ser igual a esse. Então, você vai montar novamente uma equaçãozinha do primeiro grau. Ok? Mas essa parte aqui, está tranquilo, pessoal? É assim que vai cair na prova de vocês. Muito fácil, muito tranquilo. Não tem como errar não, gente. Não tem como errar não. Tá? Beleza o exercício 1? Dá um ok para mim aí, por favor. Quem entendeu o exercício 1 da página 60? Tranquilex. Beleza, professor. Aula boa, passa rápido. Top life rounds. Muito bacana, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui agora. Tranquilo? E vamos fazer, então, a questão 2. Posso? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui e fazer a questão 2. Muito fácil, professor. Muito fácil. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Questão 2, página 60. 2, 60. Questãozinha boa também para a prova de vocês, né? Para a avaliação de vocês. Olha o que ele está dizendo, pessoal. No trapézio isósceles. Isósceles, nós temos dois bases iguais e diferentes. Então, esse lado aqui, ele é igual a esse. Então, nós temos que igualar os dois valores, porque eles são isósceles. Então, a enunciada diz assim. No trapézio isósceles, a seguir, qual é a medida dos ângulos da base menor? Ah, então, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro, eu vou ter que descobrir o valor de x, ok? Então, esse lado aqui, ele é congruente a esse, tá? Então, ele está correspondendo. Então, ele é igual. Então, vamos montar uma equação do primeiro grau. Então, vai ficar aqui, ó. x, você pode colocar 4x menos 12 igual a x mais 27. Tanto fez, tanto faz, tá, pessoal? Não tem problema não. Pode começar por esse ou começar por esse. A ordem dos fatores não alterará o produto, o resultado. Então, eu vou colocar aqui, ó. 4x menos 12 graus, ok? Este lado, ele é congruente a esse. Então, ele é igual. Então, eu vou igualar, tá? Eu tenho que igualar os valores. Igual a x mais 27 graus. Pronto. Está montada agora a nossa equação. Vamos agora agrupar os termos semelhantes. x com x e número com número, né? 4x. Este aqui, ele é positivo, vai vir para cá negativo. Então, vai ficar menos x. É igual a 27. O menos 12 passa para lá mais 12, somando. Mais 12. Beleza? Aqui, 4x menos x vai dar 3x. 3x. 27 mais 12. 39. É isso, pessoal? 3x é igual a 39. 39. O x, ele está multiplicando por 13. Então, o 3 está multiplicando, vai passar do outro lado, dividindo. 39 dividido por 3, x é igual a 13. Confere para mim aí na sua calculadora, gente. 39 dividido por 3, x é igual a 13. Estou certo? Dá um ok nisso, estou certo. x é igual a 13. É isso? Beleza, Davi? Ótimo, né? Ótimo. x é igual a 13. Ok. 13. Então, você encontrou o valor de quem, pessoal? O valor de x. Tá? Beleza. O valor de x. Aí, está dizendo, qual é a medida dos ângulos da base menor? Da base menor. Poxa, professor. Da base menor. Então, o que eu vou fazer? Aonde? Aonde? Da base menor. A base menor não vai ser esse pedaço aqui, gente? É isso? Aonde tem x, eu vou colocar quem? O 13. Eu vou substituir. Ele está dizendo, qual é a medida dos ângulos da base menor? Então, vai ficar, veja bem, vai ficar 13 mais 27. Vou substituir. Aonde tem x, eu vou colocar quem? O 13. Então, coloca para mim aí. Aqui, ó. Vou puxar para cá. x, x 13, mais 27 graus. Dá quanto, pessoal? Faça a conta para mim aí, por gentileza. 13 mais 27 vai dar quanto? Vai dar quanto? 13 mais 27. 40? É isso? Alguém respondeu aí já? 13 mais 27 vai dar 40? É isso? 40, né? Beleza. 40 graus. É fácil ou não é, pessoal? Professor, o que você fez aqui? Eu só fiz uma substituição. Tá? Eu só fiz uma substituição. Tá? Aonde tem x, eu coloquei aqui, ó. 13. E sobei com 27. Então, ele vai dar quanto? Ele vai dar 40. Não. Então, eu tenho que encontrar primeiramente em quem, professor Alexandre? Primeiramente, o valor de x. Hum, entendi. Mas, ele está dizendo o quê, professor? A medida dos ângulos. Sim. A medida dos ângulos. Mas, a soma dos ângulos, presta atenção. A soma dos ângulos, a soma desses ângulos aqui, ó. Se eu tivesse, imagina uma incógnita aqui. Se eu tivesse uma incógnita aqui. Se fosse x, nós iríamos somar tudo a 360. Então, esse lado é correspondente a esse. Preste atenção, pessoal, que lá na avaliação de vocês, o que eu vou cobrar? Uma questão dessa daqui. Eu vou cobrar somente. Olha como é que é fácil. Eu vou cobrar somente o valor de x. Tá? Eu não vou pedir para você substituir aqui, não. Tá? Fique tranquilo. Eu vou pedir assim. Calcule o valor de x no trapézio abaixo. Calcule o valor das encógnitas. Somente isso. Fica bom para vocês assim? Somente o valor de x. Dá um ok aí se fica bom. Ah, então eu só não vou pedir para calcular os lados, os ângulos, não. Fique tranquilo. Tá, Winnie e companhia. Os demais colegas aí. Eu vou cobrar somente o valor da incógnita. Então, o valor desconhecido. Amém, gente? Fica bom para vocês. Bacana. Top, né, professor? Então, é isso aí. Muito fácil. Alguma dúvida, gente? Pode colocar aí no cantinho aí no chat. Até agora, tranquilo. Lembrando que a aula boa passa rápido. Não sei nem. Nem relógio eu estou olhando. Nem sei quantas horas, tá, gente? Tranquilo, pessoal. Ok? Nem relógio eu estou olhando aqui, tá? Nem sei nem quantas horas. Não vou nem olhar no relógio. Tá abagado aqui. Mas a aula boa passa rápido. Deve ser umas 8 e meia, né, gente? Mais ou menos. Né? Acho que deve ser umas 8 e meia. Sim ou não? Não? 8 e meia? Tá rindo, né? Beleza, então. Pessoal, olha só. A questão 3, a questão 3, tá? Já estudou? Meu Deus do céu. Nossa, passa muito rápido. Eu vou deixar a questão 3, a questão 4 para depois. Ok? Vou deixar isso para depois. Eu vou passar aqui no quadro, tá? A gente vai parar nessas duas questões aqui. É isso que eu vou cobrar na prova. A questão 3 e a questão 4, a gente vai fazer depois. Lembrando, quem entrou atrasado, eu já passei o recado sobre a nossa avaliação, né? Que será na semana que vem, no dia 2 do 7, já, professor, já. Hoje, 22, né? Hoje, 22. Praticamente acabou o mês de junho, né, gente? Nossa senhora, acabou o mês de junho. Já está acabando o segundo bimestre. Lá para o dia 6, se eu não me engano. Lá para o dia 6. Eu acho que vai ser o conselho de classe, a entrega da nota de vocês, vai ser o dia 8, alguma coisa assim. Já estamos finalizando, já, galera, o segundo bimestre. Meu Deus, como um passo rápido, né, professor? Muito, muito rápido, gente. Daqui a pouco vem o recesso aí, né? Vocês descansarem mais um pouquinho. Eu sei que ninguém está podendo sair, né? Infelizmente. Mas, o nosso segundo bimestre já está finalizando. Pai eterno. Então, vocês já vão fazer prova? Eu acho que é quinto ou é sexta, né? Não é isso? A prova começa aqui em dia, gente. Se eu não me engano, é sexta-feira. Não é isso? E isso vai ter sim. Vai ter férias sim. Vai ter o recesso, né, gente? Vai sim, tá? Certeza. As férias, o recesso de vocês, eu acho que vai ser depois do dia 10 de julho, tá? Dia 9, dia 10 de julho. É mais ou menos isso mesmo, François. Mas vocês vão receber todas as informações, todas essas informações. A professora Valéria vai estar postando lá no ClipScope. Ok? Beleza? Então, então, veja bem. Vamos continuar aqui. Da página 60, tá? Da página 60, nós fizemos exercício 1 e 2. Deixa o 3 e 4 para a próxima aula. Porque se vocês observarem aí, ó, dê uma olhada na página 62. 62, 63, 62, 63, aí acaba já o nosso conteúdo. O último assunto é esse daqui, ó, tá? Dê uma olhada lá na página 62 e na página 63, 64. Acaba o livro. É isso? Então, a gente está, graças a Deus, nós vencemos o nosso conteúdo sem pressa, sem estresse, na maior tranquilidade, tá? Na próxima aula, eu vou voltar na página 60 para a gente fazer o exercício 3 e o exercício 4. Beleza? Tranquilo? Abra a página 62. Vamos fazer aqui, na página 62, tá? Fácil também. Vamos fazer a parte da organização das ideias. ou seja, é como se fosse um resumo do que foi falado nesse trimestre, tá bom? Abra a página aí, 62. Os exercícios que ficaram para trás, nós iremos resolver na próxima aula, se eu me engano, é quarta-feira, né gente? Quarta, quinta, tá bom? Quarta e quinta, tá? Então, abra aí a página 62 e eu quero que vocês me ajudem participando. Vamos lá. Página 62. Vamos arrochar a bunda. Acompanhe a leitura aí, pessoal, diz assim, neste capítulo, estudamos os casos de concluência dos triângulos, que foi o início, ok? E algumas propriedades dos triângulos, dos paralelogramos e dos trapézios, nós vimos aqui, tá? Aí está dizendo para você completar aí as frases, a seguir. A primeira, vamos lá. O pontinho aí, dois segmentos, tá aí, primeiro, vamos lá. A primeira bolinha, o primeiro pontinho, verde diz assim, dois segmentos ou dois ângulos são congruentes quando tem a mesma, a mesma, acabei de falar, a décima de trás, quando eles são congruentes, eles têm a mesma, coloca aí, mesma medida, coloca aí, medida, preencha aí a frasezinha, tá, gente? Então, quando dois segmentos ou dois ângulos são congruentes, eles possuem a mesma medida, fácil, professor? Tranquilo, beleza. Posso? Dois polígonos, dois polígonos são congruentes quando os correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes também são correspondentes. Acabei respondendo para vocês. Então, coloca aí, dois polígonos são congruentes quando os lados, coloca aí, preencha aí. Os lados, tá, os lados correspondentes são congruentes e os ângulos, coloca aí no outro lado, ângulos quando os ângulos correspondentes, né, são também congruentes, tá? Gente, essa parte aqui é como se fosse uma pequena revisão, só para a gente lembrar, tá? Eu não cobro esse tipo de questão em prova, não, tá, gente, pelo amor de Deus, não vou cobrar isso na avaliação de vocês, não. Vamos lá para o nosso terceiro pontinho. Diz assim, os três ângulos, os três ângulos internos de um triângulo, pararam, opa, já colocou a resposta aí, né, são congruentes e medem 60 graus, boa, esses triângulos, né, esse triângulo é um triângulo equilátero, lembra que a gente queria ver a vocês? Lembra que eu falei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, cada um mede, a soma é 180, então cada um vale de 60 graus, é isso daqui, 60 graus, 6 vezes 3, 18, 60 vezes 3, 180, então ele é equilátero, então coloca aí para a próxima bolinha, equilátero, é fácil, tranquilo, tranquilo, vamos lá, a próxima, o próximo pontinho diz assim, os ângulos da base de um triângulo isósceles são, os ângulos das bases de um triângulo isósceles são, coloca aí, congruentes, tá, se ele tem a mesma medida, então ele é congruente, coloca aí, congruentes, com, congruentes, beleza, a próxima, quero que vocês participem aí, a próxima, tá, a próxima, a soma das medidas dos ângulos internos, de um quadrilátero é igual a, digita para mim, quem sabe, a soma das medidas, não, Lucas, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual, boa, Renan, 360 graus, boa, quadrilátero, tá, cada ângulo corresponde a 90, vamos, coloca aí, 360 graus, vamos preencher aí, tá, pessoal, beleza, aí, próximo pontinho, vou colocar, deixa eu apagar esse daqui, igual eu coloco ali do outro lado, tá bom, para a gente finalizar, aí, ó, próximo pontinho aí, o próximo bíblico, diz assim, em um paralelogramo, tanto os, um, opostos, quanto os ângulos, tan, são concluentes, então, em um paralelogramo, tanto os, lados, coloca aí, lados, então, vai ficar assim, em um paralelogramo, tanto os lados, opostos, quanto aos ângulos, aos ângulos, ângulos o que, pessoal, a palavra já está aí, quantos lados, quantos os, ângulos, opostos, eu coloco aí, lados e, opostos, são concluentes, tá, então, em um paralelogramo, tantos os lados, opostos, quanto aos ângulos, opostos, são concluentes, tá, fácil também, beleza, alguém se perdeu aí, não né, então, vamos lá, tranquilo, o próximo pontinho verde, diz assim, em um paralelogramo, as diagonais, se cruzam, nos pontos, quem se arrisca, as diagonais, elas vão, se cruzar, tá, em um paralelogramo, elas vão se cruzar, em que ponto, pessoal, como é que eu não vejo esse pontinho aqui, que eu expliquei para vocês, alguém se lembra, quando elas se cruzam, vai ter um ponto aí, ponto Z, não, foi isso que eu falei, não, ponto Z, não, aquele pontinho que fica, é onde elas se concorrem, então, quando elas se cruzam, elas vão se cruzar, tá aqui, elas se cruzam, nos pontos, médios, tá, na região mediana, coloca aí, os pontos médios, hoje, professor, ponto médio, então, seria esse daqui, ou bem, beleza, aí, esse aqui, ó, elas se cruzam aqui, então, esse aqui, que é o ponto médio, né, essas duas retas aqui, que seriam as diagonais, elas são chamadas de, retas concorrentes, né, elas concorrem, esse, esse ponto médio aqui, tá bom, então, vamos lá, vamos, para a gente amostrar, mas, em pontinho aí, diz assim, em um retângulo, os quatro, tan, 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 internos, é fácil, são retos, e as diagonais, tem, tan, 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 medida, quem se arrisca aí, em um retângulo, os quatro, quem se arrisca, em um, a parte interna, que tem na parte interna, de um, de um retângulo, oitavono, os quatro ângulos, coloca aí, ângulos, coloca aí, então, coloca aí, os quatro ângulos, internos, são retos, e as diagonais, tem, tan, 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 medida, quem se arrisca, chuta aí, quem quer, responder aí, as diagonais, tem, tem, coloca aí, mesma, medida, coloca aí, mesma, mesma, medida, igual o colega, colocou, 90 graus, beleza, então, 90 vezes 4, vai dar 360 graus, fácil, o próximo, em um, em um losango, em um losango, os quatro, tan, tan, tem a mesma, medida, isso, não, quase, em um losango, os quatro, tan, tan, tem a mesma, medida, e as diagonais, são, as diagonais, são, né, alguma coisa, de 90 graus, então, vamos lá, vou ajudar vocês, em um losango, os quatro, lados, coloca aí, lados, coloca aí, os quatro lados, tem a mesma, medida, e as diagonais, são, perpendiculares, 90 graus, coloca aí, perpendiculares, per, vou escrever aqui, per, pend, di, co, perpendiculares, entre si, ou seja, corresponde a um, de 90 graus, tá, então, é os lados, tem a mesma, medida, e as suas, diagonais, são, perpendiculares, entre si, vamos arrochar, a próxima, alguém já escolheu, a próxima, aqui, beleza, em um quadrado, em um quadrado, os quatro, ângulos, boa, os quatro, ângulos, internos, são, retos, os quatro, tantam, tem a mesma, medida, e as, tantam, tem a mesma, medida, medida, e são, perpendiculares, entre si, boa, aí, já responderam aí, ótimo, então, vamos lá, em um quadrado, os quatro, coloca aí, ângulos, preencha aí, os quatro, ângulos, boa, internos, são retos, 90 graus, os quatro, lados, preencha aí, a segunda, segunda, lacunazinha aí, os quatro, lados, tem a mesma, medida, e as, e as, e as, diagonais, se você olhar, a bandeira, você consegue responder, né, e as, diagonais, tem a mesma, medida, tem a mesma, medida, perdão, e são, perpendiculares, entre si, então, em um quadrado, os quatro, ângulos, internos, são retos, os quatro, lados, tem a mesma, medida, mesma, medida, perdão, e as, diagonais, tem a mesma, medida, a mesma, medida, e são perpendiculares, entre si, tá, beleza, e o último, que nós vimos ainda agora, na nossa primeira aula, diz assim, em um, perdão, em trapézio, tararã, os ângulos, os ângulos, de cada base, e as diagonais, são congruentes, opa, você tem um trapézio, que um lado, ele é congruente ao outro, eu falei isso, então, que trapézio seria esse? Nós temos dois lados iguais, e uma base diferente, quem se arrisca? Hein? Qual é o nome desse trapézio, que tem dois lados iguais, e indiferente, muito fácil, começa com a letra aqui, quem se arrisca? Ninguém? Boa, Sofia, Rafael, boa, isóceles, boa, coloca aí, um trapézio, isóceles, isóceles, boa, muito bem, um trapézio, isóceles, usamos, usando de cada base, e as diagonais, são correspondentes, fácil gente, então a parte da organização, das ideias, né, organiza as ideias, está respondido, alguma pergunta pessoal, pode colocar no chat aí, alguma dúvida também, aula de hoje gente, muito fácil, só trapézio, não, é ou é fácil gente, é tão fácil e rápido, que eu não sei nem quantas horas, já são o que, nove horas aí gente, digitar para mim, quantas horas, não, eita, feio já, nove e quinze, meu Deus do céu, termina que horas pessoal, a aula de vocês, nove e vinte e cinco, nove e vinte, nossa, é muito rápido, ó, rapidão hein gente, caramba, então olha só gente, então vamos, vamos deixar para a gente fazer, essa hora do estudo, que também eu não cobro em avaliação, vamos deixar para a gente, finalizar na próxima aula, beleza, é nove e meia que acaba né gente, nove e vinte e cinco né, ah tá, beleza então, então tem mais um tempinho, para a gente fazer ainda, tem, é nove e vinte e cinco, é nove e vinte e cinco né gente, acho que está até aqui ó, isso, então olha só, nove e vinte e cinco, beleza, olha só, rapidinho na página sessenta, rapidinho, é, a página sessenta e três, na sessenta e três, vamos responder aqui rapidamente, só a unha dois, só marcar, beleza, só a gente marcar, página meia três, tá, página meia três, já vou liberar vocês aí, a gente termina um pouquinho mais, não tem problema não, tá, olha só, na página sessenta e três, diz assim, na figura abaixo, na figura a seguir, o triângulo equilátero, né, o equilátero ABC, ele foi dividido em nove triângulos, congruentes, entre si, né, que também são equiláteros, o perímetro, o perímetro do triângulo ABC, é vinte e dois vírgula cinco centímetros, o que é perímetro professor? Perímetro é a soma das medidas dos lados, ok, então, o perímetro do hexágono pintado de amarelo, é igual a quanto? Quem se arrisca? Não vou cobrar isso em prova, esse tipo de questão, assim não, tá, gente, esse tipo de questão não, de perímetro eu vou cobrar, mas não, assim, tá, quanto? Ele é vinte e dois vírgula cinco, né, Lucas, mas está dizendo assim, do triângulo ABC, eu quero que você calcule o perímetro do hexágono que está pintado de amarelo, então ele vai ser menor, tá, ele vai ser menor, então essa aqui eu vou colocar a resposta aqui para vocês, tá, já vai acabar a nossa aula, pode marcar aí o item B, depois a gente vai fazer isso aqui, tá, deixa essa daí, o item B, tá, quinze centímetros, beleza, gente, tranquilo? então tá bom, olha só, por hoje é só, sem estresse, de boa na lagoa suave, na nave, e enfim, de leve igual a neve, ok? Então veja bem, gente, a aula de hoje, presta atenção, a aula de hoje nós falamos sobre o quê? Os tratézios, lembrando, a soma, a soma dos ângulos internos, de um quadrilátero, que o trapézio é um quadrilátero, a soma é igual a 360 graus, tá, de todo e qualquer quadrilátero, tá bom? A aula que vem nós vamos finalizar, e a gente aproveita e já começa a nossa revisão para a próxima, beleza, gente? Fica aqui um grande abraço, abraço para vocês, boa semana, qualquer coisa me procure, estou sempre à disposição, tá? Um abraço, fiquem com Deus, gente, bom dia!